Agora, vamos cantar com o meu amigo Paulo Araújo. Tudo bem, Paulo? Tudo joinha? Tudo joinha, graças a Deus, né? Como é que tá? Tudo na paz? Graças a Deus, maravilha, né? Vai cantar o que agora? Agora eu vou cantar uma música que traz o título O Deus. E depois vai cantar junto com a Paulinha? Paulinha, exatamente. Qual é a música que você vai cantar junto com ela? Quatro Semanas de Amor. Quatro Semanas? Isto. Quatro Semanas. Quatro pode virar um ano, dois anos, vinte anos, cem anos. Paulo Araújo, na sequência com a Paulinha, Quatro Semanas de Amor. No Festa Popular. Aqui só toca sucesso. Oh Deus, tá difícil viver neste mundo O que eu vejo a cada segundo Os problemas se multiplicando Eu vejo multidós e plena pobreza E a fome é uma grande tristeza O que está cada vez aumentando Oh Deus, o Senhor que vê tudo no mundo E que tem um amor tão profundo Sabe tudo o que eu estou falando Oh Deus, eu te peço por teu grande amor Nos ajuda a livrar dessa dor Que o mundo inteiro está passando Sucesso Sempre sucesso Sucesso Sempre sucesso Oh, Deus, está grande a enfermidade A doença, o crime, a maldade Tomou conta de todo lugar Eu vejo que a ciência não está dando jeito Hospitais estão faltando leito E não temos como nos curar Oh, Deus, o Senhor quer ver tudo no mundo E que tem um amor tão profundo Sabe tudo o que eu estou falando Estou falando Oh, Deus, eu te peço por teu grande amor Nos ajuda a livrar dessa dor Que o mundo inteiro está passando Oh, Deus, o Senhor quer ver tudo no mundo E que tem um amor tão profundo Sabe tudo o que eu estou falando Estou falando Oh, Deus, eu te peço por teu grande amor Nos ajuda a livrar dessa dor Que o mundo inteiro está passando Programa Festa Popular Foi um sonho de verão Numa praia Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada cor do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada cor do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Legal! Olha aí 1900 e... E quanto? 1990, né? Quatro semanas de amor É quatro semanas de amor, né? Quatro semanas de amor Quatro e meia? Não, quatro e meia não Só quatro mesmo A primeira que você cantou é de quem? É letra do meu amigo Manuel Santana Que escreveu direto pra mim Gravar, né? É inédita a primeira? É inédita e a primeira vez Que estou cantando É, o senhor falou Que não era inédita Você não falou O senhor falou A música Quatro semanas de amor Foi gravada A versão original Luan e Vanessa Nos anos 90 Luan e Vanessa A primeira A primeira É o senhor Desculpa Imagina Eu que peço desculpa O senhor Desculpa Mas atenção Você vai engolir o ovo do Nerivan Silva No final do programa Calma Você vai engolir o ovo do Nerivan Silva Ou do Zezé? Eu vou O ovo do Zezé Deve ser muito complicado Eu vou do Nerivan Que é meu amigo É meu amigo, né? Será que me dá goro? Daqui a pouquinho A história Aquele que fez o papel Do Zezé, né? O nome dele? Tábio É O que é que ele faz hoje? Ele voltou lá Contou tudo E ao vivo O Batista vai comer Esse ovo cru Se ele não comer Não está na cabeça dele Então a Pamela Pamela Falou que é atriz A Pamela falou que é atriz Você mostrar que é uma boa atriz Tem que comer Sem fazer careta Pronto Paulo Essa música Faz parte do seu novo trabalho, né? É, nós É pela primeira vez Também que estamos cantando ela, né? A pedido do nosso amigo Cancan do SBT Ele que fez tudo Aliás, eu estou preparando Um novo CD Do Festa Popular O volume 2 Vamos usar para nós Botar essa música lá No CD Que o CD100 vai distribuindo Ficou legal Então é a primeira vez que a gente está cantando Foi a pedido do Cancan Que nós gravassem essa música E conseguimos chegar Fazer essa gravação Com a Paulinha, né, meu amor? É isso aí É, Paulo Olha aí Quem é mais apaixonado? É você ou ele, Paulo? Eu acho que os dois Os dois? Isso Tá certo, legal Mas literalmente Você acha que quem é mais romântico? O homem ou a mulher? A mulher, com certeza A mulher, o homem é um cavalo, né É O pior que é Cavalo Homem Homem é romântico Quando é viável para ele Quando é conveniente Quando ele é um cavalo Homem é assim, viu? Fala isso não, moço Fala Já que você falou que o homem é um cavalo Você estava saindo no restaurante Com a sua esposa E tinha uma Ah, quase me mata agora E eu estava nesse restaurante E eu estava mais um cantor Cantor muito famoso, né? Aí o cantor olhou para mim E falou Escuta, essa Ela é a esposa dele? Eu falei É, como é que ele sai na frente E deixa a esposa dele Andando atrás, viu, Jaque? Um artista famoso Não fale o nome, hein? O artista olhou para mim E falou Como é que ele deixa a esposa dele? Onde é que está o cavaleirismo? Então você, em vez de cobrar dos outros Faça com a sua esposa, tá bom? Muito obrigado Nossa Eu só aceito uma crítica dessa Se for do Sérgio Rei Eu só aceito uma crítica dessa Se for do meu amigo Sérgio Rei De você não, seu cavalo Como é o nome da sua esposa? Fala aí Nem casado é Você parou Então você não tem direito de falar Eu fui dupla durante 10 anos Agora eu lancei carreira solo Eu queria dizer que eu estou A procura do novo amor Eu estou bem de vida Estou devendo duas pensões atrasadas Só deve a duas pessoas A Deus e o mundo, viu, gente? Pando, você que falou para mim Que iria um marido milionário Cheio de dívida Você está aqui, viu? É ele aqui, viu? E eu quero dizer para você Quando eu saio de lá Eu na frente e minha esposa atrás É porque ela está grávida E eu preocupado E ninguém vim bater nela Se machucar Eu fiquei aí protegendo na frente Para não se machucar Entendeu? Agora, colou ou não colou? Tem algum buraco na rua, né? Opa, a mulher está grávida Está de 5 meses A maiteia está chegando Quando ela sai Eu saio na frente Protegendo Para ninguém, né? O seu pai não está grávida Em quantos meses? 5 meses É, nessa época mesmo Está certo Agora você quer saber Se o filho é meu, né? Pergunta para ela Ela já disse que é Eu não vou perguntar duas vezes Ela, eu tenho certeza Que eu conheço ela Porque tem outra que não é Vamos encurtar o papo Porque esse negócio vai acabar E confusão, viu? Ô, Paulo Vamos voltar ao romantismo, né? Essas músicas Quando se gravam É pessoas que realmente É romântico, né? Com certeza Com certeza, né? Você é de que estado? Eu sou da Bahia E você, Paulo? Aqui de São Paulo mesmo São Paulo? Isso Você é a esposa dele? Sou Como é que encontrou-se essa... Você é paulistão? Sou paulistana mesmo? Sou paulistana mesmo Como é que uma paulistana Encontrou um baianinho cabelo? Ele já estava aqui Caramba, está vendo? E quando eu digo que São Paulo Nordestino, paulista Já se mistura Eu vim para São Paulo Espera ela nascer Para depois eu casar com ela Caramba Espera ela nascer Então não sou eu Que gosto de mulher nova não Ele também, né? Está vendo? Ô, Paulo Obrigado É só Sérgio Reis Que gosta do Panela Velha É, Sérgio Reis Ó, eu quero agradecer Que eu quero ser na próxima semana Mais uma vez com a gente aqui Vamos aí Vamos lá Quer mandar abraço? Fica à vontade Um abraço para todos os meus familiares Para o Maestro Josa Compositor Manuel Santana E todos têm torcido por nós Eu só tenho a agradecer mesmo Porque se hoje nós estamos aqui Com essa música bem feita Graças a essas pessoas que estão lá atrás Fazendo de tudo Hoje vem acontecer esse trabalho, né? Maravilha Agradeço também ao Nerivan Vamos juntos O Cancão O Cancão foi que falou Eu fiz graça Essa música Maravilha Uma música de 90 Vamos tentar Graças a Deus Grande parceiro nosso Deu certo Graças a Deus Beleza, Paulo? Beleza Estamos feliz Uma semana estamos de volta Se Deus quiser estaremos aqui sim Valeu Obrigado Vamos ao Paulinho Paulo Araújo e Paulinho No Festa Popular Obrigado Para toda a galera Legal, né? Esse é um momento bom Para a gente ter curtido Festa Popular, né? Festa Popular, né?